Pessoal, Gabriel Miranda aqui. Hoje eu vou bater um papo com vocês de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais informal. Vocês podem perceber pela quantidade de formatos que eu uso para gravar aqui nesse canal que a minha preocupação principal é em conseguir estar produzindo e não necessariamente em manter uma linha de produção exatamente igual de vídeo para vídeo. Vocês já viram que eu usei aqui fundos coloridos, vocês veem que eu gravo no carro, que eu gravo na rua. E aqui eu simplesmente tive uma ideia, na verdade uma vontade de querer conversar com vocês sobre um tema em específico e puxei o telefone e estou aqui gravando para vocês. E o que eu quero falar hoje é sobre trabalhar em feriado. Tem duas reflexões que eu quero compartilhar com vocês, que eu considero pontos positivos em trabalhar em feriado. Eu sou fisioterapeuta, esse ano eu completo oito anos de carreira e durante esses oito anos foram pouquíssimos os feriados nos quais eu não trabalhei. Eu praticamente trabalhei em quase todos os feriados. E está me vindo na cabeça agora mais um ponto que eu acho positivo em trabalhar no feriado. Então eu vou compartilhar ele com vocês como um bônus no final desse vídeo. Ah, mas pessoal, antes de mais nada eu quero pedir um favor para vocês. Se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito ou inscrita, faz isso agora porque o canal está crescendo bastante nos últimos tempos e eu conto com a sua ajuda para manter ele nessa direção. E óbvio que você sabe, o like também ajuda muito, porque ele faz com que esse conteúdo seja disseminado para mais pessoas que se interessam por esses temas de fisioterapia como eu e vocês. Bom, o primeiro ponto no qual eu acredito ser positivo em trabalhar nos feriados é a questão do deslocamento. Se você é um fisioterapeuta autônomo, tal como eu sou, eu trabalho em clínica e também trabalho de maneira autônoma atendendo pacientes domiciliares, você sabe que uma das piores coisas, se mora em cidade grande, é o trânsito. É achar local para estacionar e atender os seus pacientes. Nem sempre isso é uma tarefa fácil. Às vezes você tem que morrer numa grana para pagar um estacionamento decente. Às vezes você perde horas e horas no trânsito por dia por conta dos engarrafamentos. E no feriado o cenário muda um pouquinho. Por ser um feriado, normalmente existem menos carros trafegando. Então você pega menos congestionamento, você chega mais rápido aos seus pacientes e também acaba sendo um pouco mais fácil de você estacionar. Então o deslocamento é um ponto positivo no que diz respeito aos feriados. Em relação ao deslocamento, essa facilidade de me deslocar e de estacionar também permite que durante o trajeto eu vá fazendo muitas reflexões sobre os meus pacientes, sobre o dia de trabalho que está por vir, sem ter que ficar me estressando muito com aquele trânsito ando e para, no qual a gente não consegue basicamente produzir nada, nem mentalmente a gente consegue se concentrar por conta desse estresse de trânsito, com o pessoal buzinando. Então se você trabalha em cidade grande, você sabe do que eu estou falando. E para mim, essa é a primeira vantagem de se trabalhar em feriados. O segundo ponto positivo em atender nos feriados é que você bota o paciente em primeiro lugar. Você bota a saúde e o bem-estar dos seus pacientes acima da sua própria vontade de estar com a sua família, de estar fazendo alguma atividade de lazer. E isso faz com que nós retomemos aquela humildade de nos lembrarmos de que a nossa profissão foi feita para ajudar o próximo. Nesses momentos, a gente se lembra de que a vida das pessoas vale muito e de que todo paciente é o amor da vida de alguém. Então quando a gente se disponibiliza a abdicar do nosso lazer para estar com esse paciente, para cuidar da saúde dele, isso, na minha opinião, é um gesto muito simbólico na nossa profissão e que obviamente nos faz voltar a esse momento de reflexão sobre a importância do outro e sobre como nós somos importantes para a vida do outro também. E é claro, o que eu estou falando aqui é da minha rotina como autônomo, como profissional que trabalha em nível ambulatorial, mas existem pessoas que estão ainda acima disso, estão no patamar de entrega ainda maior, são os fisioterapeutas que trabalham, por exemplo, em hospitais. Essas pessoas não têm final de semana, elas não têm feriado, não têm mesmo. O plantão delas caiu naquele dia, elas têm que estar lá. É um nível de dedicação muito grande e o ambiente hospitalar muitas vezes é um ambiente que realmente te suga. Eu admiro muito os profissionais que trabalham nesse ambiente, é um nível de entrega muito bonito que se tem pela profissão e pelos pacientes. E o bônus que eu me lembrei, o ponto positivo final, o ponto positivo bônus que eu queria falar para vocês é que de acordo com as nossas orientações, nós podemos cobrar mais pelos nossos atendimentos que são realizados no feriado. Não só nos feriados, mas também no final de semana, principalmente no domingo. Então, levem isso em consideração. Mas então, o que você acha? O que você acha desses três pontos que eu disse para você? Você concorda comigo? Eu sei que trabalhar no feriado é um saco, mas se a gente for pensar pelo lado positivo, a gente tem esses pontos que nós podemos usar para reforçar a ideia de que a gente está fazendo algo legal, de que a gente está servindo ao próximo. E no final das contas, é isso que importa. Estarmos aqui para servirmos ao próximo. Bom, eu sou o Gabriel Miranda. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo para responder o mais breve possível. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um abraço. Tchau. Tchau.